Salve, salve galera, quem curtiu o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de God of War 1, vamos continuar o nosso modo e história exatamente de onde a gente parou, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve, se já é compartilha aquele gostei, clica aí na descrição, vai lá no canal, do grupo do WhatsApp para a gente trocar uma ideia rapaziada, e não esquece de clicar no sininho e bastante comentário, o comentário de vocês ajuda demais o canal, e vamos continuar aqui, exatamente onde a gente parou, ai deu ruim, deu ruim, ai tem dois, ai ai tem dois, fica, boa, ai 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 ai, vitória nessa calma, vamos aqui, vamos tentar derrotar esse cara, Beleza, lembrando que a gente ataca a nossa lâmina do caldo no level máximo dela, deu ruim, boa, caramba, mais um velho, ai doeu, deu ruim, boa, Boa, e mais um, sai daí, sai daí, sai daí, boa, 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 tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, Boa, caí, vai, cara, esse ignorante, caramba, que cara chato velho, Boa, caiu, finalmente né, caramba, vamos recuperar primeiro aqui o nosso HP né, e agora vamos vir desse lado aqui e recuperar o nosso azulzinho. E aí Vamos acionar a alavanca Vamos ver o que nos aguarda Eita Ok Opa Ai, 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 ai Deu ruim Caramba, esses caras é chato, hein, véi Até aqui eles aparecem, véi Boa Boa, boa Estamos derrotando aqui Nossa lâmina do calço está muito forte, véi Boa, boa Ae, até que foi rápido agora O que que temos aqui Ok Tem mais nada aqui escondido Pelo jeito não Vamos ver aqui Vamos ler Ok É sério que não tem nada Não tem nada, nada A gente só subiu aqui só para ler esse livro Não é possível, véi Deve ter alguma coisa aqui escondido, mano Acho que a gente tem que mergulhar lá É, eu acho que é lá embaixo mesmo Primeiro eu quero ver se não tem nada aqui para a gente É, eu acho que é por baixo, velho A gente tem que acionar de novo E mergulhar Eu creio que seria isso Deve ser algum lugar para cá, velho Aqui, ó Ae Aí, ó Vai tirando Achamos uma passagem secreta Eita, pronto Onde que a gente está indo Vamos indo, né Vamos indo, vamos indo Vamos ver onde que a gente vai parar aqui Eita, saímos de novo aqui, ó A gente saiu novamente aquele Tá, e agora? O que será que tem que fazer? Será que tem que acionar isso aqui? Vamos ver, vamos ver Não é não Ainda não Ainda não é isso que a gente tem que fazer, velho Vamos dar um save game aqui Vamos ver o que tem que fazer, velho Ainda tem uma boa coisa para ser feita Ae, zica Ai, ai, esse carinha do escuro Vamos quebrar aqui Mas, velho Ai, hoe que é isso? Ô, seu cerne Ae Boa Tamo bem, tamo bem Ok, vamos lá Vamos lá Tá, eu sei que tem que fazer alguma coisa Ai E agora? Pera, e agora? O que tem que fazer, mano? Agora estou cafuso Cadê aquela alavanca que a gente acionava, hein? Ah, eu acho que eu sei o que a gente tem que fazer Acho que a gente tem que mergulhar aqui em cima Naquele piscinão que é aqui em cima, ó Agora a gente pode mergulhar, né? A gente está com o bagulho do... Ainda não está fechado A gente está com o... Pegou tridente de Poseidon A gente pode mergulhar embaixo da água Ah, eu acho que é isso mesmo Nossa, velho, caminhada, mano Aí Eu creio que seja isso, rapaziada Ali, ó Eu acho que é isso Precisa por alguma coisa aqui, eu acho Ah, aqui, ó A alavanca Cara, o que a gente tem que fazer, velho? Ah, aqui, ó Vamos descer de novo, velho Mas, ó Essas partes debaixo d'água aqui é muito chata, velho Tô mergulhando Principalmente quando a gente não sabe ao certo o que tem que ser feito, né? Vamos lá Temos que subir Velho, tô pressentindo que isso aqui vai dar merda, mano Eita, velho Mano, é um, se não me engano, é um minotauro gigante que a gente vai tretar, velho Eu tenho quase certeza, mano É, velho, eu acho que aqui vai dar ruim pra nós, mano O que tem pra cá? Vamos acionar, eu tenho quase certeza que é, velho Eita Tamo colocando lenha no fogo Não entendi o que será que a gente tem que fazer ali, hein? Passagem secreta É, eu acho que ainda não é a hora de enfrentar o bichão ali, mano É, é isso mesmo Acho que a gente tem que primeiro dar pra passar secreta Vamos lá, né? Velho, eu tô sentindo que isso aqui vai dar muito ruim pra gente, rapaziada Deixa aí no comentário se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, velho Eu creio que a gente tá quase chegando no final já, velho Da nossa série Vou pegar o azulzinho só pra completar Vamos lá, vamos lá Eita, velho Mano, isso aqui vai dar ruim demais, velho Parece que é um tempo de ato aqui, velho Vamos lá, né? Vai dar merda Olha as girigonstras lá em cima, velho Por enquanto eu vou deixar esses baús aqui Não vou pegar ainda esse baú, velho Porque eu acho que vou precisar dele, velho O meu sangue tá cheio Ainda não há necessidade Enquanto eu vou quebrando isso aqui, ó Eu quero upar a espada Eu já upei as lâminas do caos, agora eu quero upar a espada Será se é aqui em cima mesmo ou é lá embaixo primeiro, hein? Abrimos Ou não, né? Eita, velho Nossa, inimigo novo, mano Rodamos, rodamos Deu ruim Se não me engano Eu tinha que derrotar eles aqui dentro, velho Desse círculo Eu não lembro direito Mas eu creio que é isso A gente tem que derrotar eles aqui dentro Eu tenho quase certeza, rapaziada É isso mesmo Nossa Ai, não, não Caramba, velho Que cara chato, mano É isso mesmo Foi isso mesmo, ó A gente tem que derrotar dentro do círculo Mas ainda falta mais cara O problema é que ele fica saindo, né, velho O louco, mano Calma aí, Superman Calma aí, Joe Ai, caramba Ah, não Não é aqui mais não Agora é o outro círculo, mano Agora que eu vi, velho Beleza Um já foi Beleza Caramba, mano Aí complica, né, velho Tem que derrotar eles aqui dentro, mano Ai, ai, ai Falta pro círculo, seus vermes Caramba, mano Let the rage of the gods drive your blades, Kratos Ah, ai, deu ruim pra mim demais, velho Pega esse Oh, louco, mano Boa Não, seu term de fita Caramba, mano Velho, esse cara é chato, mano Meu Deus Tem que derrotar mais um aí dentro Boa, consegui Puxa, que sorte, velho Mano, que treta, velho Ok, conseguimos Vamos ver primeiro se dá pra vir aqui Mas eu acho que não Caramba, que treta, mano Esse cara é muito forte, velho Tá, não Tá escuro Caramba, que carinha chato, velho Prata, gente, mal esquece Será que tem aqui embaixo Estão me metendo aqui no tempo, velho Ah, fita merda É nada Se nem aqui ainda Não, a gente tem que fazer nada ali ainda não Só depois Tem alguma coisa aqui em cima, velho Aê, falei? Vale Ah, você quer outra coisa, mano? Vamos ver se já dá pra gente upar a nossa espada Ainda não, velho Ainda falta Orbs Ai Quase Velho Azul Tô sentindo que isso aqui vai dar muito ruim, mano Como que sobe aqui? Ué, como que sobe aqui? Aqui, ó Eu acho Beleza, vamos pegar mais um Uma caixa Tem Ah, velho Pensei que tinha o olho a peninha Aí Vamos aumentar a nossa barra Tu acha que eu achei que deve estar no máximo Não tá não, essas barrinhas Quebra, mano Esse jarro pequenininho é horrível de quebrar, velho Vamos descer Vamos lá Eita, velho Tem gente aqui Nossa, mano Vai dar muito ruim, mano Nossa Eu sabia que ia dar ruim Eu sabia que ia dar ruim Eu sabia, sabia Nossa, calma, calma Calma, calma Tem que ter paciência Vitória nessa calma Principalmente aqui, velho Ele bate 3 e fica um tempo parado 1, 2, 3 Mano, ele não alcançou Porque eu não alcancei, velho Não, não, não Tô viajando Vamos lá Esse aqui de boa O problema é Agora foi Nossa Rapaz, que tenso, mano Caramba, que tenso, hein, velho Aí fechou Não, não, não Nossa, que esse bicho tá aqui, velho Tá louco, mano Tá tirando o fechão Caramba, velho Que isso? Agora eu tô escutando um barulho de bicho Ai, 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 ai Não, não Vou pra cá Mano, isso aqui é meio que um labirinto, velho É, eu vi que eu errei Tentei de novo Acredita, rapaziada Vamos lá Agora foi Vamos ter primeiro o que tem pra esse lado Ah, vou pegar Já tô aqui Rapaz Isso aqui é um tremendo de um labirinto, mano Tá, eu matei o carinha dali Ah, aqui tem um bagulho pra fazer Ah, mano Vou ter que ir naquela outra sala, velho Eu tenho que saber o que tem aqui, mano Eu tô errei, mano Como eu tô errei, gente Boa, acertei Beleza Caramba, que cara chato de cair, velho Boa Velho, que chato, hein, mano Mano, eu tô escutando o barulho Vocês estão escutando Ah, ah Sei lá se eu não vou pegar mais olho nenhum Nessas penas Boa Caramba, mano Não para de brincar não, velho Ok E aqui, o que que tem? O que que tem aqui? Era só pra dar a volta aqui, não? Opa Ah, tem mais gente aqui Sabia Isso aqui, o que que é nada É só pra dar a volta? É sério mesmo, velho Beleza Então aqui a gente já Viu que não tem mais nada a se fazer E agora a gente vai naquele elevador lá Pra ver se já dá pra Poupar a espada já Vamos fazer ela pelo menos pro level 2 Caramba, velho Boa Foi Ae Vamos lá Cara, essa parte aqui eu não lembro de jeito algum do jogo, velho Faz tanto tempo que eu joguei, mano Que eu não lembro nada dessa parte aqui, velho As outras partes aí dá pra lembrar uma coisa e outra Mas dessa eu não lembro não Coisa em cima, é isso? Eita, velho Ai, caramba Que rica Isso aqui quebra? Não, hein, porra Velho, isso aqui é um tremendo de um labirinto, mano Mano, é muitos caras, velho É que nem que lugar, mano Batou, sai o retalhador Quem já assistiu o Samurai King vai saber do que eu tô falando, velho E quem tá assistindo o Jump Force também Caramba, mano O bom dessa espada é que ela derruba os caras mais rápidos Derrota mais rápido, né Caramba, mano Cara, que chato, velho Velho que é muito chato, mano Caramba Boa, acho que acabou, né Mano, vamos acabar com esses caras aqui O que vocês estão fazendo aqui, seus verme? E aqui, o que tem? Caramba, mano É um labirinto, velho Não sei o que fazer aqui, não, mano Onde eu tô, velho, agora? Velho, tô perdido, velho Eu acho que é aqui que tem que ir O lugar correto, velho Ai, não Ufa, que susto, mano Não, caí de novo Entendi Velho, aqui é um labirinto danado, mano Tá Beleza Vamos ver o que tem para esse lado aqui É onde eu tava, né Derrotando os caras É isso? É, é isso mesmo Isso Foi aqui que eu derrotei os caras, tá Eu acho que o lugar correto pra mim é nesse aqui Mas eu posso ir pra ele tentar passar por esse bagulho aqui, velho Eu vou tentar Calma Ui, ele abre de... Nossa Dei muita sorte, mano Que ele... Chegando no final, ele fecha tudo, mano Você é louco O lugar nesse lugar até é muito treta, mano E agora? Ah, passou Já ele já fica? Ah, legal Agora vamos vir aqui, ó Aqui eu não entendi Nossa Morri Eu não sei pra onde eu tenho que ir, velho Ah, é aqui É aqui? Vamos derrotar primeiro esse maluco Caramba, cai, velho Ai, tem mais Ah, eu tenho que ir derrotando os caras aqui, ó Pra... O sangue ali aumentando, ó É tipo um sacrifício aqui, ó Tá vendo, ó Quer ver? Eu vou derrotar eles e o sangue ali vai aumentar, ó São vários que eu tenho que ir derrotando, mano Ainda tem mais cara pra me derrotar, velho Aonde será que tem mais cara, velho? Eu tenho que achar... Não, não cai, velho Não, peraí Será que é pra baixo agora? Não, ele só vai pra cima Entendi Eu tenho que ir derrotando mais cara, velho Mas aonde tem mais cara? Aqui em cima não tem mais Eu derrotei todos, já Pera, eu já derrotei todos aqui, aparentemente, mano Onde tá esses caras, velho? Nossa, só doeu, hein Ah, aqui, ó Tá ali, ó Achei, achei Caramba, mano Mano, tô quase morrendo, velho Ai, como que eu vou chegar ali? Ah, calma aí Ah, calma aí Acho que eu tenho que vir aqui, ó Aí ele vai todinho Vamos ver se é isso É Tem que ficar ligeiro pra mim pular Não é o tempo ainda Consegui Ai, ai, mano Tô quase morrendo Velho, vou ter que gastar aqui, mano Nesses dois, velho Eu não queria, mas vou ter que gastar Tô quase morrendo Aí Eu acho que dá pra botar por ali, não, velho Por aqui E agora? Ufa, velho Consegui Mano, eu tô quase morrendo, velho Olha só, mano Caramba Nossa, eu apareci lá em cima, mano Velho, que lugar treta, mano Vamos lá, né Ativei Subiu Eu tô sentindo que eu vou rodar nessa, velho É isso Não Não, 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 não Vamos de novo Tá, deixa eu ver aqui Tem que fazer alguma coisa Que graça é, é lá embaixo? É, aqui embaixo, ó Caramba, que motivo difícil, mano Vamos lá Véio, tá treta esse jogo, mano Ah, entendi Agora eu vou ter que subir tudo de novo Ih, vai dar ruim Ih, vai dar ruim Pera, tem um save ali, mano Opa Ufa, me salvou Ainda bem que eu deixei essas caixas, velho Me salvou, mano Ah, é a luz pra aquele lado, né, velho Creio que sim Vamos salvar o jogo aqui, velho Vamos salvar o jogo aqui, rapaziada E vamos encerrando o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente vai enfrentar aquele escurão lá em cima, rapaziada Vou ficando por aqui, deixando no comentário o que vocês estão achando Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, é nóis Fui Tchau